Vamos dançar o piseiro com o Johnny Boy, bem-vindo! Bem-vindo, querido, fique à vontade. Mostra pra gente como é que dança o piseiro, vai! Olha, deixa o pé. Chama! Ao vivo! Isso aqui é algo mais Johnny Boy! Por quando ele te machuca, você corre pros meus braços, é sempre assim, é sempre assim. Fico bobo protetor, vou correndo até você esquecendo de mim. Te dou amor no meu coração, dou até o que eu não tenho pra te ver feliz. Mas quando você se recupera, para os braços dele eu fico aqui. Sozinho, chorando, sofrendo, a minha autoestima caindo pra zero grau. Me afastei dos meus amigos, a velha sofrência virou natural. E mais em tudo é para sempre, não, 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 não. Eu assumi o controle da minha vida, sou todo mundo da minha razão. Sei de dar escape pra você, agora resolvi me dar valor. Viri tanto com a galera, tô naquela e de quebra, eu encontrei um novo amor. Sei de dar escape pra você, agora resolvi cuidar de mim. Agora é farra, todo dia tudo virou alegria, eu adoro me sentir assim. Sozinho, chorando, sofrendo, a minha autoestima caindo. Sozinho, chorando, sofrendo, a minha autoestima caindo. E mais em tudo é para sempre, não, 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 não. Eu assumi o controle da minha vida, sou todo mundo da minha razão. Sei de dar escape pra você, agora resolvi me dar valor. Tô gritando com a galera, tô naquela e de quebra, eu encontrei um novo amor Sei te dar escape pra você, agora resolvi cuidar de mim Agora é farra, todo dia tudo virou alegria, eu adoro me sentir assim Johnny Boy, o bancadão da pisadinha Johnny Boy, Johnny, eu não consegui ensinar porque eu aprendi agora com você o piseiro, né? Bastante ideia